5 dicas importantes para você melhorar no eFootball É meu caro, você está ligado no canal MB Player E o vídeo de hoje, você vai ver que não tem enrolação nenhuma Assista até o final, porque são dicas básicas que eu vou te falar aqui Que talvez você esteja esquecendo de aplicar nas suas gameplays O papo aqui é de quem já chegou longe na eFootball Championship E se não estou na primeira divisão ainda, é puro capricho de mim mesmo Mas bora lá então, que eu já enrolei demais até aqui Vamos falar então já da primeira dica A primeira dica que eu vou te passar, você talvez vai achar balela Mas eu tenho argumentos para reforçar essa tese De quem joga simples, quem faz o simples A tese de quem faz o simples no eFootball chega longe Então a dica é, jogue simples Vejo muitos adversários meus esquecendo de fazer o simples Até eu de vez em quando esqueço de fazer o simples dentro de uma partida Mas quanto antes tu fizer o simples, mais cedo tu sobe de nível dentro do eFootball Beleza? Então essa foi a dica número 1 A dica número 2, mano É aprimore o básico, beleza? E quando eu falo básico, quando eu falo aprimorar o básico São os fundamentos do futebol Não queira fazer um drible mirabolante ali Se tu não sabe nem carregar a bola direito ali dentro do game Não faça um passe especial se tu não sabe nem fazer o passe simples certo Se você tá errando ali um passe de 1 metro, beleza? Não chute colocado e nem use o chute manual Se tu não acerta nem o chute básico, beleza? Se tu chuta na trave ali, o chute normal ali Por que que tu vai fazer um chute manual? Vai chutar colocado se tu não sabe nem fazer o básico, beleza? Então o chute básico, aprimore o básico Aprimore o teu passe, o teu chute, o teu controle de bola Aprenda a cadenciar o jogo Treine as bolas paradas, cobranças de falta e escanteio As bolas paradas podem definir uma partida Tu vai se surpreender o quão longe tu pode chegar Se tu aprimorar o básico e jogar simples Com essas duas dicas aqui Você já vai melhorar muito a sua gameplay Mas eu ainda tenho mais três dicas pra dar nesse vídeo Então deixa o like aí, mano A dica três então, rapaziada Jogue com calma Não deixe a emoção assumir o controle É frustrante dar um passe ali E o passe não sair do jeito que tu esperava Ou chutar inúmeras vezes no gol E não sair o gol Mas não deixe isso te abalar Não deixe isso te abalar Mantenha calma aí E jogue com paciência A paciência nesse jogo é uma virtude, rapaziada E a dica quatro aí, mano A dica número quatro Já estamos na dica número quatro Viu como o vídeo é rapidinho Dica número quatro, mano É simples, mas pode ser fatal Beleza? Se você perder ela por um instante Pode ser fatal Escute o que eu estou falando A boa e velha atenção Preste atenção no game, mano Preste atenção no game Preste atenção na movimentação dos seus jogadores Preste atenção no seu adversário Na movimentação dos jogadores Do seu adversário Pra você não acabar errando um passe bobo Acabar entregando a bola ali Entregando a paçoca ali pro adversário Na cara do gol, beleza? E com isso você encontrará meios aí E formas de dominar o adversário Então tenha atenção durante a partida, beleza? Não deixe nada tirar a sua atenção Então, essa já foi a dica número quatro E a dica número cinco, mano É aplicar todas as quatro dicas É que eu mencionei até agora, né? É pra trabalhar o tempo da partida Quantas vezes você tomou Em gol aos noventa minutos Por ter faltado paciência E não ter trabalhado o tempo O tempo da partida Aplique essas dicas Que eu mencionei aqui nesse vídeo, né? Que eu te passei E depois me conta aí nos comentários Se te ajudou Se chegou até aqui Deixa o like aí Se inscreva no canal Que talvez Você tire algo de útil aí Nas minhas gameplays, beleza? Já que eu pretendo voltar com tudo Com as gameplays do eFootball aí Então Nos vemos no próximo vídeo Até a próxima aí Falou! Tchau!